Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje eu trago uma mensagem canalizada para uma pessoa que é muito especial para mim e que esteve comigo quando mais precisou de ajuda. Alto da montanha. Olhe para o alto da montanha e imagine que está nesta montanha, muito alta, onde possa olhar para baixo e ver o vale, a cidade, uma paisagem, aquilo que o seu coração desejar. No alto dessa montanha existe uma linda flor e ela é toda azul e você pode chegar nesta flor, sentir o seu perfume, sentir a força que ela passa para você, proteção, a fé. Você senta em frente a essa flor azul, ela é linda e não existe nesta dimensão e sim na dimensão da luz onde os mestres habitam e os seres de luz. É com o grande amor que ele coloca em suas mãos para você depositar em seu coração, delimitando uma grande proteção para você. Ele pede para você cultivar essa proteção, essa dádiva. Olhando para você, olhando com amor para o seu coração, aceitando o que está dentro e fora de você. Agradecendo todos os dias, desde que você está aqui, neste plano, nesta vida. Agradecendo a sua vida, colocando o seu coração à disposição do amor, do amor próprio, do amor incondicional sem restrições. Ele pede que você se ame mais a cada dia, que vá construindo esse amor dentro de você. E esse amor irá se tornar tão grande que irá transbordar para fora do seu coração, irá atingir todos aqueles que vierem até você, porque para isso que viemos. Trazer esse amor primeiro para nós e depois derramar esse amor para todos aqueles que vierem até nós. É dessa forma que você irá cultivar essa proteção, essa fé, esse amor e ele pede que você olhe com carinho para isso. Muitas coisas acontecem no caminho da vida humana, para que possamos aprender a olhar com mais amor para nós, com mais ternura. Ele diz para você sentir tudo isso apenas com uma flor, azul. É um pequeno detalhe que ele colocou para você e deu de presente. O aroma dessa flor é maravilhoso, a luz também. Guarde em seu coração. É isso que ele pede. Sinta toda a proteção que a partir desse momento estará mais forte à sua volta e dentro do seu coração. Lembre que o amor que você tem que ter por você tem que aumentar a cada dia na sua existência. Uma mensagem de Arcanjo Miguel, dezembro de 2017. Gratidão, Namastê e até a próxima, meus queridos.